Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. E neste domingo o presidente Michel Temer participou da reunião para discutir a reforma da Previdência. O repórter Ney Pereira acompanhou. O presidente Michel Temer recebeu no final da tarde no Palácio da Alvorada os ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral da Presidência e deputados. Eles avaliaram a votação do projeto na Comissão Especial da Câmara e os destaques que ainda faltam ser votados. Para o governo, as mudanças no projeto original feitas pelos parlamentares contam com a participação da sociedade. Hoje o que nós temos é um projeto que já não é mais aquele enviado pelo governo. É um projeto que foi construído pela sociedade brasileira. Porque na medida em que tivemos a oportunidade de incorporar opiniões que vieram de palestrantes, representantes das entidades civis que foram à comissão mostrar o seu ponto de vista. E mesmo quando absorvemos a opinião de muitos parlamentares que trouxeram da sua base a opinião, o recado dizendo aquilo que cabia e que não cabia na PEC, sem dúvida nós tivemos agora uma cara nova que representa realmente o sentimento da sociedade brasileira. O projeto foi aprovado na semana passada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora tem que passar pelo plenário da Casa em votação em dois turnos. E para ser aprovado, precisa de no mínimo 308 votos favoráveis. E é para obter os votos dos deputados que o governo está trabalhando. O governo tem uma expectativa muito forte com relação à aprovação da reforma da Previdência. Porque o texto que está sendo aprovado, ele combate o privilégio e protege as pessoas vulneráveis. Pessoas com deficiência, trabalhador rural, idosos. Então ficou assim muito consequente e muito confortável. Agora vamos fazer uma grande comunicação para o país desse projeto, que é um projeto que se transformou no projeto da sociedade brasileira. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele será aprovado. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje no Rio de Janeiro que está confiante na aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e que a expectativa do governo é garantir a aposentadoria de todos os brasileiros. O que está em jogo não é se alguém vai se aposentar dois, três anos depois ou antes. Está se discutindo na realidade até que ponto todos os brasileiros terão a garantia de que vão receber a sua aposentadoria. Porque a Previdência pode ter problema, pode quebrar, pode ficar insolvente com o que está acontecendo ou perto disso em alguns estados brasileiros e aconteceu em muitos países que tiveram até que diminuir o valor da aposentadoria das pessoas já aposentadas. O Brasil está longe disso porque está na hora de fazer a reforma. Portanto, acreditamos que haverá sim a aprovação de algo que garanta a todos que a Previdência Social do Brasil continuará solvente. Ainda sobre as reformas, o governo deve intensificar as conversas com os parlamentares para garantir que poucas alterações sejam feitas no projeto original da reforma trabalhista. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as modificações podem provocar uma perda de arrecadação com impostos já no próximo ano. A reforma trabalhista é muito importante porque ela vai garantir um maior nível de produtividade, de eficácia da economia brasileira. Da maneira como está, de fato, ela causa um prejuízo na arrecadação grande este ano e pode servir de incentivo a uma postergação ou até não pagamento de impostos em anos seguintes. É importante que todas as informações sejam levadas ao Congresso para que, de fato, a decisão atenda aos interesses do país, principalmente quando todos nós estamos ajudando a pagar essa conta. O Brasil teve uma inflação muito elevada, que, felizmente, começou a cair. O Brasil atravessou a maior recessão da sua história. Então, está na hora de que todos contribuem, inclusive, àqueles que devem impostos à receita federal. Falar de saúde agora, muita gente ainda tem que se vacinar contra a gripe. O repórter Ney Pereira explica para a gente quem pode tomar a vacina e quais são os postos de saúde. Oi, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, é um grupo bastante extenso. A vacina contra a gripe está disponível de graça nos postos de saúde para crianças de seis meses a menores de cinco anos, para pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mães com filhos de até 45 dias, presos, funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas, além dos professores, que são a novidade deste ano. As pessoas que se enquadram nesses grupos devem se apressar, porque faltam menos de 20 dias para o final da campanha de vacinação. Até agora, pouco mais de 33 milhões e meio de brasileiros compareceram aos postos de saúde de todo o país. O número representa 27,5% do público-alvo, formado por mais de 54 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis a complicações causadas pela gripe. A meta neste ano é vacinar 90% desse público até o dia 26 de maio, quando termina a campanha. O dia D de mobilização nacional será no próximo sábado, dia 13 de maio. O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina, o suficiente para atender a demanda do público-alvo em todo o país. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Então, Kenney, obrigado pelas suas informações. Olha, que o brasileiro é criativo, engenhoso, isso a gente já sabe, né? E uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, mostra algumas dessas inovações que transformaram vidas pelo país e pelo mundo. Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca, o tijolo de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica. São ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovanças é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, assim, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia, né? Inovanças é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP. É uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que, às vezes, pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta tem tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro. E quem já foi conhecer, aprovou. Linda. Tá? Magnífica. Gostei muito. Olha só quanta energia eu gero, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto